Para localizar o córtex frontal dorsolateral pela técnica de milhos, é preciso primeiro delimitar o giro frontal médio. Três dos limites, o sulco frontal superior, o sulco pré-central e o sulco frontal inferior, são definidos diretamente observando a anatomia cortical. O limite anterior, que separa o polo frontal correspondente à área 10 de Brodmann, não é fácil de ser identificado diretamente pelo giro frontal médio. E Milius recomenda que usemos a correspondência entre o limite anterior do sulco olfatório para delimitar essa região. Para isso, eu vou aos cortes da ressonância no software de neuronavegação. Então, eu oculto a pele, abro os cortes da ressonância, eu vou localizar, aliás, criar um alvo para o giro frontal médio, bordo anterior, e vou localizar agora o sulco olfatório, que é o primeiro sulco a partir da linha média, um pouco lateral linha média. Então, veja, com o cursor um pouco lateral linha média, no corte coronal, eu localizo aqui o sulco olfatório e no plano sagital eu vejo quase toda a sua extensão. Vou me movendo anteriormente e seguindo o sulco olfatório até o seu limite, até o seu término anterior. Aqui, um pouco mais para trás, porque aqui o sulco olfatório já terminou, posso dizer que está aqui, o limite anterior. Eu posiciono agora esse alvo na superfície cortical e está aqui o limite que irá me servir para delimitar o giro frontal médio. Vou ocultar agora os cortes da ressonância e observar a renderização em 3D do córtex, onde eu vejo aqui, o sulco frontal superior. Ele termina no giro pré-central. Então, esse é o sulco frontal, sulco pré-central, e aqui ele já se continua com o sulco frontal inferior, delimitando as áreas opercular e triangular do globo frontal. Então, vamos rever a figura de milhos. Aqui, o limite superior, o limite posterior e o limite inferior dessa minha figura. Então, é nessa área que está o giro frontal médio, e entre o terço anterior e o terço médio, a meio caminho entre o sulco frontal inferior e inferior, superior e inferior, é que está a minha área de tratamento. Então, eu vou posicionar o marcador para o alvo de tratamento nesse giro. Abra novamente os córtex da ressonância e se assegure de que esteja colocando o marcador no topo de um giro pelos cortes axial, coronal e sagital. Pronto.